Olá senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre aqui no canal 20. Hoje direto do Dado Bier, onde acontece o lançamento do The Best Jump 2010. Um importante momento para o hipismo brasileiro. Fica conosco. Tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Jorge Gerdau, que foi o fundador desse evento, começando com o nome Concurso Hípico Internacional Cidade de Porto Alegre, não é Dr. Jorge? Correto. Foi o primeiro concurso que fizemos, já sonhando um pouco de criar um evento internacional em Porto Alegre para possibilitar aos jovens que vissem o que é um evento internacional com participação de cavaleiros de fora. Nós dificilmente podíamos imaginar naquele momento que nós chegaríamos a um patamar de ter um dos melhores eventos hípicos da América Latina. Tem dois, três eventos que disputam esse lugar e realmente o Best Jump tem sido um sucesso enorme. Até a própria criação da marca, o Best Jump, ajudou nessa construção, os patrocinadores continuam nos apoiando de uma forma importante e os cavaleiros disputando uma vaga para poderem participar neste evento. Emocionado então de ver esse evento de 42 anos sendo consagrado cada vez mais internacional o evento. Realmente, extremamente felizes dessa consolidação, graças a uma equipe, a uma comunidade hípica envolvida no processo, as condições da nossa sociedade hípica são excepcionais e cada vez mais aprimoradas. Então realmente é um trabalho passo a passo que nos leva a esse resultado extraordinário. O senhor pratica o esporte desde pequeno, não é Dr. Jari? É, desde criança. Eu comecei aos nove anos a praticar o hipismo e continuo saltando. Consegui, da categoria de Masta, que é acima de 45 anos, o ano passado consegui fazer o segundo lugar no campeonato brasileiro. Então eu estou ainda modestamente em relação ao que eu já tinha conseguido anteriormente, mas continuo praticando e com grande entusiasmo. Algo que todos se perguntam é, como é que o senhor consegue lidar com tantas atividades e ainda por cima ser cavaleiro? Eu acho que isso aí me ajuda, sabe? Eu acho que essa diversidade enriquece a pessoa, né? Fazer exercício, etc. Ajuda enormemente na condição física, saúde, né? Então eu acho que todo mundo tem que tentar manter alguma atividade esportiva, não interessa qual é. Lógico que eu acho que o hipismo é melhor, educa mais as crianças, então eu tenho um entusiasmo pelo hipismo. Mas o importante é ter atividade esportiva. Obrigada pela entrevista. Sucesso no DBSG. Muito obrigado. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o prefeito José Fortunati. Primeiro queria lhe parabenizar, né, prefeito? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz pelo novo cargo. Vou, com toda certeza, me empenhar ao máximo para que o povo de Porto Alegre não fique frustrado com essa minha nova posição. Vamos falar desse evento importante que está internacionalizando já a Porto Alegre, o DBSG. Com certeza, eu tenho acompanhado ao longo da minha vida, adoro cavalos, adoro essa competição, ela é de extrema qualidade, muita qualidade. E a Prefeitura tem sempre sido uma parceira do DBSG, exatamente pela qualidade, pela forma como Porto Alegre acaba se projetando para o mundo todo, não somente para quem gosta de cavalo, mas para quem é um esportista. Então, estaremos lá esse ano também, prestigiando, porque é daqueles eventos que são diferenciais para a cidade, que marcam e que colocam Porto Alegre no centro do mundo. E o que o senhor está projetando esse ano para Porto Alegre? Bom, nós vamos trabalhar especialmente na questão da Copa do Mundo. São obras, são mais de 20 grandes obras que nós estaremos realizando em toda a cidade, para qualificar a cidade, preparando-a da melhor forma possível para recebermos este mega evento chamado Copa do Mundo. E são obras importantes porque dizem respeito à questão ambiental, saúde pública, mobilidade urbana, transporte curitivo, entre tantas outras, que ficam e ficarão, ficam e ficarão como um grande legado para quem mora aqui. Então, não é uma questão da Copa. A Copa serve como uma grande desculpa para que a gente realize as obras, mas que vai, em muito, ajudar a qualificar a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, prefeito. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Música Vice-presidente do The Best Jump, responsável pela parte técnica do concurso, Carina Johan Peter. É um prazer ter ela no programa. Mais um ano de The Best Jump. Quais são as expectativas desse ano? Acredito que vai ser um ano realmente diferenciado. Nós, como sempre, vamos sediar a primeira seletiva, a primeira etapa da seletiva para a Copa do Mundo. Temos um armador de percurso que vem da Alemanha, que foi armador do último campeonato mundial, que está sendo cotado para a Olimpíada de Londres. Então, acho que isso realmente vai ser um diferencial grande este ano no concurso. Cavaleiros e Amazonas são de seis países, é isso? Bem internacional está o concurso. É, a gente conseguiu esse ano realmente trazer muita gente de fora. Isso aí é uma coisa muito positiva para o concurso. E, além disso, temos todos os principais cavaleiros do Brasil e temos nossa representação gaúcha, que é muito forte também, né? Temos aí campeões olímpicos, pan-americanos, participantes de Copa das Nações. Então, acho que está muito diverso esse ano. Carina, e tu desde pequena, tu é envolvida com esporte, né? Como é que é isso? Como é que começou tudo isso? Ah, é um esporte que é tradição na família. Então, realmente, desde pequeno, envolvimento grande. É uma participação num pan-americano e estou ainda buscando a vaga para um campeonato mundial, para uma Olimpíada a médio prazo. Vice-presidente agora do concurso, vai participar também? Vou participar desse ano também. Eu estou tentando, realmente, dividir essa função. Acredito que a gente tem que tentar contribuir da melhor maneira que pode. Então, acho que eu, como cavaleira, posso ajudar nessa parte técnica e essa é a minha função no momento. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigada.